O dia é de realizar sonhos. O Carlos Henrique tinha um, o de reformar a casa. Vou ao teado, madeiro, piso. Tá feliz? Tô muito. Carlos Henrique foi um dos ganhadores dos cinco super prêmios sorteados na última edição do Balanço Geral nos Bairros, que aconteceu em Nerópolis. Ele levou pra casa um caminhão de prêmios da irmã Soares. Na loja ele recebeu todas as orientações para realizar o desejo. Já verbalizou que tem o telhado pra arrumar, que levantar o ponto da casa, né? E sim, o vendedor vai ajudar sim, ver o tamanho do cômodo dele ou da casa toda, né? Já pra dar a indicação do melhor telhado pra ele, né? Dona Maria também tava toda feliz. Imagina, saiu de Goiânia, onde mora, só pra ir ao Balanço Geral nos Bairros em Nerópolis e ser sorteada. Voltou pra casa com o enxoval dos sonhos da Enxoval Bem Miquér. Na loja teve a nada difícil missão de escolher os produtos. Nossa, eu sou doente com pano de cama. Vai levar tudo? Tudo, tudo, tudo que eu tenho direito. E é tudo mesmo. Cama, mesa e banho do bom e do melhor. Pode escolher, pode olhar a loja toda. Sim, pode ver que ela precisa, tapetes, coxinas. Decorações também, né? Varões pra coxina também, toalha de mesa, né? Temos tudo. Enxoval, a gente tem todos. E não foi só a Dona Maria que saiu de Goiânia pra tentar a sorte. O Fabiano também. Mas digamos que ele teve a ajuda do acaso. Morador de Senador Canedo, ele estava na cidade a trabalho, quando na hora de ir embora, resolveu passar no evento. Eu vi aquele movimento, né? Aquela festa toda. E eu sabia que era do Balanço Geral, que eu já assisto direto, né? O Balanço. E aí eu parei lá pra tentar a sorte, preenchi os cupons. E aí ganhei. E não é que ele saiu de lá com o curso de graduação à distância, oferecido pela Uni Evangélica? Esse tem sorte, viu? Fabiano levou a família pra conhecer a universidade onde vai estudar. No Polo, o Senador Canedo, ele vai ter todo o apoio da instituição. Ele pode vir aqui fazer a matrícula, ele pode vir fazer as suas provas, ele pode ter acesso à internet aqui dentro da instituição. Ele tem o nosso apoio institucional. Mas o curso, ele pode ser realizado dentro de casa, no trabalho, usando celular, tablet, computador, enfim. Ele vai fazer o curso remotamente, mas tem todo o apoio que a instituição oferece aqui na Unidade Senador Canedo. Em Nerópolis, o Amaro foi até a Novo Mundo, ainda sem acreditar no que ganhou. Pela primeira vez, participou do Balanço Geral nos bairros. E não é que ganhou? Decidi tentar a sorte e a sorte veio. Ficou a infarta aí. Não tô cretando, não. Não gritou meu nome não. É, Amaro, é pra ficar surpreso mesmo. Já pensou ganhar um caminhão inteirinho de prêmios? Tem de tudo, desde a cozinha, sala, quarto, vai imobiliar a casa inteira do cliente. Então, assim, ele não vai ter preocupação nenhuma, simplesmente receber seus prêmios. Já a Simone queria mesmo, era um ano de supermercado grátis. E foi isso mesmo que ela ganhou. No Tatico, ela foi recebida pelo Gilson, que foi logo explicando o prêmio pra vencedora. Ela vai poder levar pra casa agora, durante 12 meses, tudo que ela precisar, pra ela abastecer a dispensa da casa dela, né? Então, assim, eu acredito que realmente vai fazer a diferença na família dela. E a gente fica muito feliz. A dona de casa não perdeu tempo e foi logo fazer a primeira compra do mês. Vai ser fartura até o ano que vem. Já saí de casa já com esperança de ganhar esse prêmio. Já saí já com um coração cheio de alegria que eu ia ganhar esse prêmio. Que era o ano de supermercado. E aí E aí Obrigado.